Todos reunidos para o evento que apresenta o programa Sebrae e Consórcios Municipais. Apoiada pelo Sebrae Nacional, a entidade de São Paulo dá o chute inicial para viabilizar capacitação aos consórcios e prefeituras consorciadas. O Sebrae apresenta uma série de oportunidades para que junto aos consórcios, então a gente está falando mais ou menos por volta de 70 consórcios de município, que esses consórcios que atendem as cidades de diversas maneiras possam ser o elo de interlocução entre o Sebrae e aquelas cidades do entorno. Entre diretores do Sebrae e seus colaboradores, lá estavam pessoas públicas do interior paulista. Amarildo Duzi Moraes e Vinícius Filgueira são prefeitos e presidentes de consórcios municipais. E assim como os outros, chegaram na esperança por dias melhores com a colaboração do Sebrae no trabalho com as políticas públicas. Sabemos da importância do trabalho do Sebrae. A nossa vinda aqui hoje é para ouvir o Sebrae naquilo que ele vai poder ajudar os consórcios, daquilo que ele tem de plano para nos ajudarmos nesse sentido. Ou seja, para que possamos usar os recursos públicos da melhor forma possível. É um dos projetos que a gente, presidentes do consórcio, sempre sonhou. Essa parceria junto com o Sebrae São Paulo, o Sebrae União, para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto, atendendo a população. Após a carteira de projetos estratégicos anunciada, com recursos humanos, técnicos e administrativos alocados e financiados pelo Sebrae para introduzir e consolidar capacidade operacional dos consórcios, agora a hora é de mãos à obra para fazer São Paulo e o Brasil, consequentemente, crescerem ainda mais. O Sebrae já tem uma participação muito representativa junto às prefeituras. Município é município. O consórcio, que tem a capacidade de estar unindo várias prefeituras em cima de interesses comuns, potencializa tudo aquilo que o Sebrae já faz e pode ampliar a sua ação. O Sebrae entra com capacitação, o Sebrae entra com, inclusive, com recurso financeiro para ajudar na contratação de profissionais para que os projetos escolhidos, que sejam de comum acordo e de interesse dos consórcios, possam efetivamente acontecer. Olha, políticas públicas é um ponto super importante dessa gestão do Sebrae. Nós podemos colaborar muito. Os consórcios são importantes. Apoio a compras públicas, troca de informações, para que a gente consiga aquilo que é uma bandeira muito grande hoje no Brasil e no Sebrae, que é inclusão produtiva.